O BRT, Bus Rapid Transit, ou transporte rápido por ônibus, é um sistema que proporciona mobilidade urbana rápida, confortável e eficiente. Se bem projetado, o BRT revoluciona o transporte de passageiros e muda a cara das cidades. O BRT opera em faixas exclusivas para ônibus com segregação física que garanta fluidez na sua operação. A velocidade operacional tem que ser superior a 20 km por hora. Deve contar com faixas de ultrapassagem nas estações para permitir que, além do serviço parador, haja também o serviço expresso que não para em todas as estações, aumentando a capacidade do sistema e a velocidade média do corredor, reduzindo tempos de viagem e custos operacionais. Nos cruzamentos que não puderem ser evitados por viadutos ou passagens subterrâneas, o BRT deve ter prioridade nos semáforos que podem ser acionados pela chegada do ônibus. Embora seu custo de implantação seja maior que o de um sistema de ônibus comum, seu custo operacional é menor, pois o BRT usa veículos de alta capacidade, articulados ou até biarticulados. Todos os veículos são monitorados por GPS em um centro de controle operacional para garantir confiabilidade e segurança na operação. Outra diferença importante está nas estações do BRT. Fechadas e iluminadas à noite, geralmente são colocadas no canteiro central do corredor para operação de ônibus com portas do lado esquerdo. Elas são projetadas para garantir máxima agilidade nas paradas. Como a cobrança da passagem e a validação do bilhete é feita já na entrada da estação, o embarque pode ser feito por qualquer porta. O embarque é rápido porque não há desnível entre o piso da estação e o do ônibus. E para garantir a proximidade entre a plataforma e o veículo, há uma guia para os pneus no chão ao longo da estação. Permite reduzir o espaço entre o ônibus e a plataforma da estação sem os custosos acidentes de impacto do veículo contra a plataforma de embarque. Como as plataformas das estações são fechadas por portas que só se abrem quando o veículo já parou, há outra guia que ajuda o condutor a posicionar o veículo no lugar certo, de forma a coincidir as portas do veículo com as portas da plataforma da estação, que se abrem após a parada do veículo. Agiliza o embarque e desembarque, dá maior segurança aos passageiros na estação e evita invasões e perda de receitas. Muitas estações de BRT estão ligadas a áreas de estacionamento para automóveis e bicicletários, facilitando a vida de ciclistas que podem vir pedalando até o corredor. Outro fator que aumenta a capacidade e os benefícios de um sistema de BRT é a possibilidade de se integrar linhas alimentadores com as linhas troncais que percorrem o corredor de pistas exclusivas. As linhas alimentadoras usam ônibus comuns ou micro-ônibus com portas do lado direito para servir bairros e recolher passageiros nas ruas menores. Esse sistema alimentador tem cobrança de passagem e validação de bilhetes dentro do veículo que possui catraca. Num sistema BRT bem projetado, a integração é facilitada. Ocorre em estações especiais, nas quais o passageiro do sistema alimentador pode se transferir para o sistema troncal onde circula o BRT. Se há um trecho com menor demanda entre dois segmentos de demanda superior, pode-se prever diferentes ofertas de transporte para cada trecho por meio de pontos de retorno ou retirada de veículos, evitando-se assim que rodem vazios com gastos desnecessários. A integração pode ocorrer em qualquer estação sem dificuldade para o usuário. Com tantas vantagens, a presença de um sistema BRT valoriza a região atendida. Com tecnologia avançada e frota menor, o BRT é silencioso e praticamente não polui o ar. Onde antes havia uma via poluída, com inúmeros ônibus lotados e presos por congestionamentos, passa a existir um sistema moderno que dá vazão a altos fluxos de passageiros com menores índices de poluição do ar, menos ruído, belas estações e muita funcionalidade. Várias cidades que implantaram um sistema de BRT aproveitaram a oportunidade para promover uma transformação urbanística de áreas degradadas. Equipes compostas por especialistas de diversas áreas podem repensar o espaço urbano para o melhor aproveitamento do entorno dos corredores de um sistema de BRT. Se o corredor for planejado a partir de dados confiáveis de demanda, ele apresentará altas velocidades comerciais, levando à necessidade de uma frota bem menor que num sistema convencional, reduzindo a quilometragem rodada, os custos operacionais, de garagens e todas as instalações de pessoal de administração e assim por diante. Por isso, o retorno é certo. Com custos operacionais menores para o operador, o BRT depende de investimentos públicos ou de uma parceria público-privada na implantação das vias exclusivas, estações e o centro operacional de controle. Porém, esses investimentos são aproximadamente 20 vezes menores que os investimentos para instalar linhas de metrô, por exemplo. Mesmo sendo um sistema rápido de transporte de massa com qualidade, o sistema BRT precisa ter um marketing forte para ter sua própria identidade. BRT não é apenas um outro serviço de ônibus. Comunicar isso ao público não é fácil. Com tantas vantagens em relação ao sistema convencional de ônibus em tráfego misto, pode se afirmar que é inexorável a multiplicação de sistemas BRT no Brasil e no mundo, como já vem acontecendo. Melhor para os usuários e operadores, melhor para o governo, para a cidade e para o meio ambiente. BRT. Rapidez e qualidade no transporte de massa. BRT. CAPTIONA BRT. BRT. Tchau, tchau.